Agora vamos falar do Santa Cruz? No Brasileiro da Série C, o Santa Cruz voltou a liderar o Grupo A, tanto pela vitória sobre o Remo no domingo, quanto com o resultado que encerrou a rodada ontem. Um empate entre Jacuipense e Ferroviário. O Santa Cruz tem 13 pontos e o Ferroviário estacionou nos 11. E agora o Tricolor joga em Manaus contra o Manaus. Próximo jogo dia de sábado, 5 horas da tarde. E o técnico Marcelo Martellotti deve ter o retorno de alguns atletas, como o lateral direito Totti, o atacante Pipico, quem sabe. E um jogador que veio substituir o Paulinho, um dos principais destaques do Santa, foi o Tinga, volante Tinga, que entrou muito bem, inclusive, e falou sobre essa oportunidade que teve durante o jogo contra o Remo. Sempre onde eu vou eu procuro deixar esse legado de ser um cara trabalhador, um cara que sempre está em busca de melhores e ajudar os companheiros. Claro que todos nós temos que estar preparados, porque não sabemos o que vai acontecer com os outros atletas. Tá aí. Só dizer que o Felipe Simplício, destaque da base do Santa, renovou o contrato até 2022, mano. Beleza? Até amanhã, Fábio. Até amanhã.